Apesar de ainda faltar alguns dias para o Natal, tem muita gente de olho no preço das frutas para a ceia desse ano. Eu vou a ir nos mercados, o que eu achar que está mais em conta, eu vou. Já a Benedita vai passar a ceia na casa da filha. Ela já tem as frutas preferidas e começou a pesquisar, porque viu diferença no preço de um mercado para o outro. A melancia, o quilo está um pouquinho mais alto, né? Porque agora é calor, né? Nessa época do ano, as frutas mais procuradas são uva, maçã, pera, figo, pêssego, ameixa. Mas segundo Elias, que é dono de uma empresa de venda e distribuição de frutas em Anápolis, a procura esse ano está bem menor em relação ao ano passado. Nós temos aí uma demanda menor, em torno de 30% a 40% ainda, né? Esperamos que para a semana do Natal deva melhorar muito, pelo menos é a nossa expectativa. Por causa dos fatores climáticos e também pela alta procura, o preço das frutas tem subido cada dia mais. Aqui está um claro exemplo disso. Essa uva aqui, com uma caixa de 5 quilos, custava há dois meses atrás cerca de 40, 50 reais. Hoje está custando 80. Mas o pessoal pode buscar uma outra variedade da fruta, como por exemplo a uva Niágara. A caixa está custando hoje 40 reais e o preço deve abaixar ainda mais conforme a gente vai se aproximando do final do ano. Além da uva, o preço da maçã também subiu. Há dois meses atrás, o preço da caixa de 18 quilos da maçã nacional custava 140 reais. Hoje está custando 150. A gente acredita em uma boa colheita, em uma boa safra, dependemos muito do clima, mas acreditamos em uma boa safra e acreditamos que o preço para o consumidor deve cair bastante. A uva Niágara e as frutas de caroço em geral, ameixa, pêssego e nectarina, como eu te falei. O tempo não contribuiu esse ano? Não, até agora ainda não deu muito legal. Choveu muito no Rio Grande do Sul, as frutas demoraram muito para amadurecer. Então, assim, até a qualidade hoje ainda não está excelente. Ainda acreditamos que firmando o tempo para a semana deve ser melhor. O Procon de Anápolis já está nas ruas, levantando informações para uma pesquisa que será divulgada em breve sobre o preço dos produtos mais procurados do Natal. Dá para levar, né? Dá para juntar um dinheirinho ali e organizar? Dá, dá. Porque Natal é uma vez só no ano, né? Então nós temos que aproveitar, né?